Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Estamos fazendo reflexões em cima das perguntas que foram deixadas por vocês aqui na comunidade do YouTube. E a pergunta dele diz assim, André, boa tarde, tudo bem? Tudo? Por que bonzinho só se ferra com as mulheres? Essa é uma pergunta que aparece sempre, né? Por que bonzinho só se ferra com as mulheres? Ou o inverso também pode ser verdade, hein, mulheres, não é? Por que as mulheres boazinhas só se ferram com os homens? Então, o inverso também é verdade. Eu acredito que aqui, já houve um vídeo aqui no canal sobre isso, mas aqui entra a distinção entre você ser uma pessoa boa e você ser uma pessoa boazinha. Nós devemos ser bons e não bonzinhos. O bonzinho, ele é aquele que se anula, é aquele que rasteja, é aquele que quer mostrar, sabe? Ele quer mostrar que se a pessoa estiver ao lado dele, ela vai ter tudo, eu faço tudo por você, nem que eu tenha que me deixar, nem que eu tenha que... Eu não gosto de teatro. Não, mas... Não, amor, vamos. Vamos. Eu não gosto de ópera. Não, amor, vamos. Que delícia. Não é aquela coisa que a gente sabe que tem que ter, não é? Um casal, por exemplo, é, tem gostos distintos, mas às vezes eu vou lá pra acompanhar minha esposa e às vezes minha esposa vai lá no lugar, por mais que ela não goste pra me acompanhar. Agora, tô falando daquele que ele mostra que ele gosta, ele quer fazer aquilo. Ai, meu Deus, não suporto ópera, mas eu vou lá, eu fico lá, eu faço tudo pela pessoa, tudo. Eu faço empréstimo. Eu pego o cartão de crédito. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade de fazer, né? Mas você pega um cartão no seu nome, você tem um cartão de crédito no seu nome e aí é como se fosse um... um subcartão. Tem um nome isso. Meu, é que eu não sei. É um cartão como se fosse uma filial, uma filial do seu cartão, só que aí você dá pra outra pessoa. Sabe, eu conheci pessoas que se ferraram por conta disso, ficaram anos pagando dívida. Por quê? Porque foram bonzinhos. Então, eu acho que eu tenho que fazer tudo pra pessoa, não sei o quê. Eu inverto o papel, eu começo ter o papel de pai, eu começo ter o papel de mãe, eu me preocupo. Não que quando a gente gosta e quando a gente tá num relacionamento amoroso, a gente não pode se preocupar, que a gente não tem que querer o melhor pela pessoa, só que não inverter o papel. Por isso que depois a gente só vai se ferrar. Você tá entendendo? A gente se ferra porque a pessoa não nos enxerga mais como homem. A pessoa não nos enxerga mais como mulher. A pessoa nos enxerga como um marionete na mão dela. Um bobo. Então, não é bonzinho, é bobo. A gente virou um bobo. A gente virou um tonto na mão da pessoa. Ela faz e desfaz. A gente tá ali, ai, eu preciso, eu preciso de... Eu imitei cachorro, acho que eu imitei bem, porque o Teodoro olhou assustado pra mim. Então, acho que eu imitei cachorro bem aqui. Então, eu tenho uma grande diferença. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Em primeiro lugar, pra mim. Então, eu sou uma pessoa boa pra mim. Eu não vou fazer coisas que vão contra meus princípios e que eu vou me deixar. Eu vou deixar de ser eu. Só pra querer ficar agradando. Então, em primeiro lugar, eu sou bom. Pra mim. E isso não é egoísmo. É simplesmente eu me enxergar como eu sou. E eu me posiciono. E eu sei mostrar isso também pra pessoa. Eu sei mostrar isso pra pessoa, entende? Eu sei mostrar quem eu sou. Eu não fico criando imagens. Ai, imagina o bonzinho. Ai, que bonzinho que eu sou. Eu mostro quem eu sou. Eu sou assim, eu gosto desse tipo de coisa. Entendeu? Essa é a minha postura. Eu não fico fazendo imagens. Imagina. Acha. Pornografia. Deus me livre. Nunca vi isso. Não sei o que. Você não quer ver todo dia. Chega lá e fala. Não. Eu gosto de ver um pornô. Eu gosto de ver um pornô. Não fica criando imagem. Veio a imagem do bonzinho, do bonitinho, do anjinho. Isso é péssimo. E por isso que depois a gente começa a se ferrar. Ah, mas em primeiro lugar a gente se ferra com a gente. A gente ferra a nossa própria vida. Porque a gente cria uma imagem que não corresponde a quem nós somos. E se a gente precisa criar uma imagem que não corresponde a quem de fato somos, é porque a gente não vê a nossa própria imagem de maneira positiva. Você está entendendo por que depois a gente se ferra? Nós não enxergamos a nossa imagem de maneira positiva. Por isso que depois a gente vai ladeira abaixo. Sejamos bons e não bonzinho. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Me siga nas redes sociais. Coloca muita coisa lá no Instagram. Me acompanhe lá. E claro, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Sobre gravação privada, treinamento emocional, sobre os meus livros. Está tudo aqui na descrição do vídeo. É só você acompanhar aqui embaixo. Muito obrigado, beijo no coração. E é claro, um forte abraço. E é claro, um forte abraço.